Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje sobre Ambev, vamos atualizar o Trading Ideas que vocês membros aqui do canal receberam há uns dois meses atrás mais ou menos mas que de fato percorreu por nossos pontos de compra e também por nossos alvos tanto para você que vendeu, deu lucro, quanto para você que comprou então é aquele gráfico lá, um ativo, dois trades né espero que tenha gerado valor para vocês, a gente vai colocar os pontos novamente que não mudaram quase nada, tá? E eu vou trazer algumas notícias e por que vai ser difícil a gente apostar em consumo para 2022 e até quem sabe para 2023 pessoal, vamos lá falar sobre Ambev, passo o disclaimer para vocês e começo com a notícia então, muito legal essa teleconferência da Ambev pessoal, acho que vale a pena vou deixar para vocês, se eu não esquecer, no primeiro comentário fixado não só para você ser membro, não só para você acessar o nosso canal Telegram que é gratuito, mas esse artigo da Infomoney que replica do Augusto Diniz aqui crédito para ele, que replica o que o CEO da Ambev comentou e quais são os planos da Ambev para os próximos anos que basicamente pessoal que deu para entender, menos indústria, mais tecnologia, mais intermediário ela quer virar aí uma grande plataforma de outras marcas que não necessariamente ela Ambev produz, então indústria ali talvez perca um pouco de tração, pelo menos foi isso que eu entendi e ela passa a ser um marketplace de cervejas e de outros produtos, todos correlacionados obviamente com o setor alimentar, principalmente bebidas, tá? então é interessante olhar para essa possível transformação da Ambev que pode estar migrando aí de uma super indústria para mais B2B e também mais tecnologia tentar agrupar aqui quem não é produzido Ambev mas também fazer parte de uma plataforma Ambev então um intermediário ali, então interessante convido vocês a participarem aqui pessoal, é um slide que eu vou postar que eu vou comentar no morning call do Traders Club mas eu vou trazer nesse vídeo da Ambev também momento atual, pessoal então vamos lá, primeiro gráfico aqui a canhota, feioso, né? mas o que eu quero dizer para vocês é que esse gráfico mostra segundo o Bank of America, o BOFA, né? qual que é o otimismo do mundo o otimismo global sobre o crescimento econômico também do mundo, tá? está no seu menor patamar está menor até do que 2020 menor do que 2008 então o mundo está bem pessimista no gráfico de baixo é o posicionamento em termos de porcentagem de grana que os fundos estão em commodities é a maior porcentagem o maior peso que os fundos têm em seus portfólios mundo afora em commodities maior até do que o super ciclo de 2007 2002 a 2007 então nós estamos aqui 2002 a 2011, perdão nós estamos aqui, pessoal com a maior maior peso, maior posicionamento na história aqui, pelo menos recente de fundos em commodities o que é isso? inflação se protegendo da inflação enquanto nós não temos juros altos commodities é o tal porto seguro por isso até que a gente nós Brasil aqui recebemos bastante fluxo financeiro principalmente para B3 porque temos empresas líquidas e prime, vamos dizer assim que vem commodities depois na década de 70 a gente voltar um pouquinho, pessoal na década de 70 nós tivemos mais ou menos uma inflação parecida com o que temos hoje muito mais alta naquela época mas ainda assim bem forte e foi um choque a crise do petróleo no caso e quem foi na década de 70 o ativo vencedor commodities em azul é o retorno nominal em preto é o retorno real ou seja, já colocado para fora o CPI que é a inflação então nos Estados Unidos eu acho que esse perdão aqui trazer é, nos Estados Unidos exatamente US nos Estados Unidos commodities tiveram maior retorno real cerca de 150% de retorno durante a década de 70 certo então só de investir commodities você quase triplicou o seu capital nominalmente você passou bem mais do que isso mas se descontar o CPI que é o IPCA deles você teve 150% de retorno e aqui eu trago as ações pessoal negativo uma década perdida para as ações então os Estados Unidos tiveram na década de 70 pessoal queda expressiva nas ações então me parece que juntando os cacos aqui a história não se repete mas ela rima tá o S&P é o ativo na minha opinião é o índice é o mercado na minha opinião mais perigoso ele pode representar a maior queda já que Ibovespa e Emergentes já caíram bastante tal Ibovespa caiu bem foi a pior bolsa do ano passado isso quer dizer que a gente vai subir e os Estados Unidos vão cair não eu acho que mais parte dos Estados Unidos caírem um pouquinho ou bastante certo e a gente aqui caranguejar esse é meu cenário base e eu venho falando para vocês há um bom tempo por hora com as quedinhas atuais do Ibovespa eu tenho ganhado fôlego mas eu posso estar enganado por que pessoal porque commodities foram o único a única classe de ativo na década de 70 uma inflação parecida com a gente está tendo agora tá que realmente entregou um retorno real significante tá bom então eu queria passar isso para vocês esses gráficos são todos do Bank of America créditos para ele tá ah para o pessoal de Equities Research do Bank of America legal agora Ambev pessoal dividendos ela é assim como a Natura que eu falei recentemente consumo cíclico perdão consumo não cíclico então margens que não são estupendas ótimo mas tem aquele consumo faça chuva faça sol crescimento econômico ou não tá ela consegue ali pôr dinheiro no bolso e é uma das melhores empresas indústrias que nós temos hoje no Brasil então os dividendos são de certa maneira consistentes e aí então eu fiz o seguinte peguei 2015 tá e trouxe até 2021 somei todos os dividendos anualizados dividi por 7 aí o número de anos cheguei a 49 centavos e aí também pesquisei o seu dividend yield histórico aqui tá de 2011 até agora então a média foi de 3,60 o menor 2,50 o maior 4,60 então trouxe essas expectativas de renda passiva tá de acordo aqui com o anualizado médio chegamos a um preço teto de 2,54% de espera de retorno de 19,29 tá ok ela tá barata hoje a Ambev negocia 14,80 tá 3,60 13,60 então tá quase 4,67 aí não a Ambev tá cara então pessoal dentro das oscilações da Ambev ela já está caranguejando ela já está fazendo o que eu espero pro índice Bovespa de maneira geral tá o que pode fazer minha tese por água abaixo é simplesmente as commodities de fato atraírem capital por mais tempo do que somente um semestre que somente um trimestre que foi o caso tá nesse ano aqui então o trade idea que você acompanhou membro aqui do canal o pessoal falava um ativo que é a Ambev tá dois trades qual qual era qual foi o trade né a partir desse sinal aqui ó desse candle específico que fechamos abaixo dessa linha horizontal branca tá eu falei o seguinte olha um ativo dois trades isso porque você poderia vender o 15 e 27 15 e 45 tá e esperar um retorno até no máximo o 12 e 80 13 e 24 13 e 84 tá como você poderia esperar tocar no 13 e 84 13 e 24 ou 12 e 80 somente o 12 e 80 não foi tocado tá para comprar até de novo o 15 e 27 15 e 45 por que pessoal eu tenho tá um limite de vendas para a Ambev que está nesse torno tá entre 13 12 e 80 tá até que e na compra 15 e 45 15 e 27 eu errei tá aí a Ambev voltaria aos 17 mas eu tenho esse cenário para o ano lateral então fazia sentido para mim apostar em uma empresa líquida tá de valor ou seja não tem muito crescimento embutido no seu valuation que ela oscilie de maneira retangular é o ativo mais tranquilo para você apostar aqui em pontos de venda e de compra que tenham respostas compradoras e vendedoras obviamente que não tenha muita violinada tá então a Ambev para o ano ela não deve me surpreender na minha opinião e deve performar dentre os 12 meses 2022 tá entre essas duas faixas qualquer momento na minha opinião que os preços saírem dessas faixas tanto para baixo quanto para cima eu vejo oportunidade de operar na ponta oposta que os preços vão voltar a esse equilíbrio que na minha opinião está entre 12 e 80 agora porque ela distribuiu dividendos recentemente a 15 27 15 45 ali esses pontos atuais certo pessoal quando o mercado conseguir ter um crescimento um pouquinho mais interessante eu estava lendo um relatório também do Bank of America e ele está com projeção para o PIB brasileiro tá 2022 para 0.6 então qualquer coisa acima de 0.6 para o BOFA vai ser ali olha parabéns Brasil me surpreendeu então pode recomendar mais compra por exemplo e aí para 2023 uma recuperação mais expressiva o que é legal tá de 1.5 a gente ainda vai crescer vai ser o patinho feio do Mercosul para o Bank of America tá o Mercosul vai ter a Argentina crescendo 2.6 esse ano 1.9 ano que vem Paraguai 2.2 esse ano Uruguai 3.5 Venezuela 9.4 muito provavelmente por causa do petróleo tá muito provavelmente e é isso lendo algumas coisinhas aqui juntando os cacos pessoal Ambev na minha opinião vai ter dificuldade para crescer de maneira consistente mas o mercado de equity de ações também tá tirando o Iboespa o IMAT tá e o índice financeiro junto com utilidades públicas todo o resto da bolsa vai ter dificuldade na minha opinião em 2022 certo feito isso pessoal os pontos estão até a linha para vocês tá tudo atualizado e a gente se vê no próximo vídeo um grande abraço links na descrição e no primeiro comentário fixado vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau